Hum, mas que delícia! Então, há quanto tempo você e Linda estão saindo? Mãe? Não, está tudo bem. É uma pergunta lógica. O nosso amor é recente, mas brilha com muita intensidade. E ele fica gostoso, suado e fedorento. Nosso amor sempre acaba fedendo. Do que você está falando? Nós balançamos o pau da barraca toda noite. Está me sacando, negão? Entendeu do bagulho? Perdão, não temos conversas desse tipo no jantar. Eu só estou dizendo que a gente pega pesado 24 horas por dia, mano. Toca aí. Tudo por um furo, 28 de fevereiro nos cinemas. Cool, great video. So, as we signaled during the video, the rumor circulating Hollywood at the moment concerns the Weinstein Company's proposed adaptation of Knight Rider, with two new names linked to the starring roles. Yes, according to Snow Snow, Chris Pratt and Annie McBride are in talks to head up the film. The report claims that Pratt is in line to take on the David Hasselhoff role as Michael Knight, while McBride will voice his four-wheeled partner, the talking car, Kit. Nothing has been confirmed as yet, but we'll be keeping our fingers firmly crossed for this one. Quite frankly, it sounds perfect. Remember, subscribe to our network of channels for all the latest releases. See you next time.